Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um Nerd em Dica. Dessa vez eu vou falar do melhor cartão de memória pro teu Nintendo Switch. Inclusive, vou pegar o meu aqui pra mostrar pra vocês. Mas antes, o link pra compra do cartão de memória tá na descrição. Eu vou mostrar e vou dar a dica, né mano? A primeira coisa que eu tenho que dizer pra vocês é não... Mano, assim ó, eu vou dizer que o 128GB é o mínimo. É o mínimo, eu acho que até já é ultrapassado. Eu tenho o de 256GB que eu vou mostrar pra vocês com o link na descrição. Deixa eu só ver se ele tá desligado, meu Nintendo, né? Eu acho que não. Deixa eu desligar ele aqui. Pra vocês verem, ó, desligando o Nintendo. Desligando, totales. E foi. Daí eu vou retirar o cartãozinho aqui, ó. O meu é de 256GB. Eu vou mostrar já já no site pra vocês, ó. 256GB Ultra SanDisk, beleza? Esse é o meu. E eu tenho que dizer que ele tá quase cheio. Eu tenho, eu acho que 10 jogos ali, 12, não sei. E mano, se eu pudesse comprar outro de 500, eu comprava. Mas a questão não é essa. Então, gente, não esquece. Deixa o like, se inscreve no canal. Me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes, que lá eu posto muita vídeo, parceria, cupom e etc. Então, sem mais enrolação, bora pra tela aqui. Enfim, como eu falei, mano, 128GB eu acho muito pouco. Mas se tu tá sem grana, assim, ó. Enfim, eu acho que se tu comprou o Nintendo, provavelmente tu não tá sem grana. Porque o Nintendo, todos os jogos são caros bagarai. Então, fica a dica, mano. Não pega o de 128. Esse aqui, o meu amigo comprou. Muita gente compra isso aqui. E eu falo, mano. Tu vai... Não é cedo ou mais tarde, tu vai ter que comprar outro, tá ligado? Então, tu só vai, sei lá, postergar, talvez. Mas é barato, tá, gente? É uma opção barata pra quem não tem muito dinheiro. Tá meio apertado de grana. Aqui, ó. 128GB é 69 reais. Tem cerca de 8, quase 1 milhão de vendas desse cartão de memória. Então, cara, é muito, muito barato. É só tu ver, clicar no link na descrição. Lembrando, tudo que eu falar vai tá com link na descrição da Amazon. Eu sou associado. Ou seja, eu ganho uma comissão pelo produto que você comprar. E, cara, tipo... Então, eu não vou... Tipo, comprou, não comprou? Se comprar, obviamente, me ajuda. Eu ganho, tipo, sei lá, 1 real de comissão. Mas é alguma coisa. Enfim. Esse, eu não comprei, né? Como eu falei pra vocês. O que eu comprei foi esse aqui de 256GB. Ele é um pouco mais salgado. Mas, galera... Ele é o melhor. Sim, tem cerca de quase 300 mil vendidos. Sim, ele é uma compra internacional. Mas aqui também, ó. Passou uma moto no grau aqui, ó. Vocês não ouviram. Mas, enfim. Você, Panamem, pode escolher aqui, ó. É quase o mesmo preço. E, lembrando, também é internacional, tá, gente? Mas tá aí pra vocês verem. Esse aqui é da própria Amazon. Mas vocês têm que cuidar, ó. É o Ultra, tá? Ó, esse aqui é o envio Brasileiro, tá? Tem que cuidar muito isso. Quando vocês selecionarem, pode ser que fique internacional a entrega. Esse caso aqui que eu comprei é internacional. Mas a mesma coisa. Tem a avaliação aqui, ó. Quase 300 mil compras. Só clicar nas avaliações se vocês estiverem com alguma dúvida. Mas pra mim, pelo menos, tudo certo. Como eu falei pra vocês, eu uso de boas desde o ano passado. Então, gente. Agora vai uma outra versão. Porém, com uma coisinha mais bonitinha, né, mano? Que daí já é especial mesmo pro Nintendo Switch, ó. É um pouco mais caro. Mas quem gosta de estética, quer... Tem dinheiro pra gastar. Pode comprar a versão de 128. Também. Esse aí vai tá na descrição. Ou a de 64. Mas aí já, mano, não... Não, tá ligado? Pega de 128 GB pra cima, tá? 64 é muito pouquinho, mano. E, obviamente, tem o de 512 GB. Esse aí é o que eu gostaria de ter comprado. Esse envio é nacional. Ou seja, vem do Brasil e chega rápido. Então... E muita gente que eu deixo os links na compra do Nintendo Switch compram esse aqui. Ninguém me reclamou, pelo menos. Enfim... É isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Não tem o que eu enrolar, mano. Eu comprei o de 256, esse aqui, pra mim tá perfeito. Já faz mais de um ano e pouco. Eu, inclusive, baixei outro jogo e... Comprei outro jogo e baixei. Que é Sword Art Online. Que tava em promoção. Enfim, mano. Mas... Se eu puder... Se vocês puderem mesmo. Eu recomendo do fundo do meu coração um de 512 GB. Porque daí vocês não vão se preocupar por muito tempo. Essa é a moral, tá? Mas... Não pode... Galera... 128... Mínimo. Mínimo 128. E intermediário 256. Por aí, tá? Tem de 400 GB também. Tá... Tá barato, inclusive. E é brasileiro também, tá, gente? Esses aqui... Eu só posso falar pelo que eu comprei, tá? Essa é a moral. Mas... Tem 800 mil avaliações. E esse cliente aqui... É 5 estrelas, né, mano? Então... Eu acho que dá bom. Enfim, gente. Espero que vocês tenham... Deixa eu só mudar a tela aqui, né? Pera aí, rapidão. Eu espero que, de alguma maneira, eu tenha ajudado vocês a comprar o seu cartão de memória pro Nintendo Switch, tá? Lembrando... Eu não recomendo abaixo de 128 GB. Vai por mim. A memória dele já tem 32 GB, mas eu não deixei nada na memória. Porque pra não... Sei lá, mano. Pra não ficar lento... Eu já pensei nesse momento, né? Bah, eu vou querer baixar YouTube, Crunchroom... Todos os aplicativos que eu geralmente gosto, né? Eu baixei aqui, Twitch... Tudo, mano. Tudo. Então, eu já deixei tudo no cartão de memória. E os jogos também. Já transfiri tudo pro cartão de memória. Acho que somente os saves estão na memória do telefone. Eu acho que é automático isso. Enfim, me corrija aí se eu estiver errado. Mas, enfim... O meu é de 256 GB. Tudo que eu falei e mostrei vai estar na descrição, tá, gente? Todos igualzinho, tá? Não vai modificar nada. Lembrando... Sou associado a Amazon. Afiliado a Amazon. Se você comprar pelo meu link, eu ganho alguma coisa. Então, se optar por comprar... Por favor, compre o link aí que vai estar ajudando o canal. Então, gente... Muito obrigado a você que chegou até aqui. Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Lembrando, tem Switch na promoção também. Super baratinho. Link tá na descrição ou tem vídeo específico aqui no canal. Então, gente... Muito obrigado. Valeu. Falouzinho. Oi.